Foda-se a Karol Conká, Foda-se o Projota, Foda-se a Karol Conká, Foda-se o Projota Vem filha da puta, vem filha da puta, vem filha da puta E aí da funk SP, só tá mais um Mandelão, Mandelão, só Mandelão Vem filha da puta, vem filha da puta, vem filha da peruca Tô chegando né piranha, é melhor tu ficar ligada Aquece essa busita, que lava a leitada Aquece essa busita, que lava a leitada Vai aquece essa busita, que lava a leitada Vai aquece essa busita, que lava a leitada DJ BH, BH DJ, não tem jeito né, moleque brabo Foda-se a Karol Conká, Foda-se o Projota, Foda-se a Karol Conká Foda-se o Projota, Foda-se o Projota Vem filha da puta, vem filha da puta Vem filha da puta, vem filha da puta Tô chegando né piranha, é melhor tu ficar ligada Aquece essa buchita, que lava a leitada